Olá pessoal, eu estou aqui Vamos continuar a nossa aula de inglês Vamos lá pessoal, eu estou aqui para a gente continuar Vamos continuar nossa aula de inglês E essa aula de inglês eu faço para os meus alunos do oitavo ano do Coral de Paulo Seja Sinto muita falta de vocês, mas vamos lá Vamos continuar sim por enquanto, mantendo nossas aulas à distância, online Para que vocês não parem de aprender, que é muito importante Então vamos continuar pessoal? Vamos lá Hoje nós teremos matéria nova Na nossa última aula, nós revisamos um pouquinho dos adjetivos De como que a gente descreve uma pessoa de forma física Como que a gente descreve uma pessoa na aparência, no jeito de ser Usando a ordem certinha dos adjetivos E hoje nós vamos falar um pouquinho a mais sobre adjetivos A nossa matéria não vai mudar Na verdade nós continuaremos falando de adjetivos Só que de uma forma diferente Sabe como? Vamos usar os superlatives Superlatives Isso, vamos usar o superlativo Olha que bacana Como que a gente usa superlativo em inglês? Vamos entender que primeiro ponto O superlativo vai ser usado para comparar uma coisa, um elemento Com um grupo inteiro, com um todo Tá certo? Nós não podemos usar, por exemplo Meu nome é Mary Ellen Vamos supor que eu seja duas em uma Seja Mary Ellen Tem duas pessoas aqui, Mary e Ellen Então vamos supor Quero comparar Mary com Ellen Dizer que Mary é mais bonita do que Ellen Dizer que Mary é mais legal do que Ellen Nesse caso eu estou comparando um elemento com outro elemento Não se trata disso superlativo, tá? O superlativo ele vai comparar um elemento com um todo Vamos supor que tenha Mary, né? E também tenha todas as outras garotas da sala de aula De um grupo Então nós vamos comparar Mary com esse grupo Mary é mais legal do que todas as garotas da sala Mary é a mais legal garota da sala Deu para entender? Mary é a pessoa mais inteligente do mundo Só que não Então toda vez que a gente tiver essa comparação Esse tipo de comparação Você quer colocar algo, um elemento que você está falando ali De forma superior a todos os outros, né? Daquela área ali que você está falando aquela frase Nós vamos usar o superlativo Tá certo? Vai trazer sempre essa ideia É a mais É o mais Era o mais esperto Era o mais brilhante artista Digamos assim Tá certo? Sempre vai ter esse O mais A mais Tá? Na tradução dele a gente sempre vai entender desse jeito Só que agora Na construção desse superlativo Que nós precisamos Entender essa matéria Bem Porque ela é feita de forma diferente do nosso português Tá? E por conta disso Alguns alunos acabam até fazendo uma certa confusão Mas não tem erro Depois que vocês aprenderem mesmo essa matéria Vocês vão ver como que é fácil Então vamos lá? Peguem caderno, caneta, livro Tudo que vocês tiverem aí Pra gente começar a nossa aula E pra vocês fazerem as anotações Tá bom? Primeiro eu vou começar colocando alguns adjetivos pra vocês Prestem bastante atenção, tá? Alguns comuns do nosso dia a dia Que fica mais fácil de vocês compreenderem esse conteúdo Primeiro Beautiful Eu adoro usar esse adjetivo Igual na última aula São lembrados que eu dei esse adjetivo pra vocês? Sim Vamos continuar usando Porque ele é interessante, né? Beautiful Significa bonita Bonito Nós temos também um outro adjetivo que eu vou colocar pra vocês Talkative Talkative Falante Não, é uma pessoa faladeira Que fala demais, né? Bem falante Faladeiro, faladeira Talkative Um outro adjetivo pra vocês Intelligent Intelligent Vocês são muito inteligentes Ok? E um último adjetivo pra vocês Comfortable Comfortable Confortável Ok? Então nós temos aí quatro palavras E se vocês observarem essas palavras comigo Vocês vão me responder o seguinte Essas palavras, elas são consideradas Adjetivos curtos Pequenos Pequenos curtos Ou adjetivos longos Observa o tamanhozinho da palavra E aí? Curto ou longo? Longo Isso mesmo Tia Mary É óbvio que são palavras longas Você não tá vendo o tamanho dessa palavra? Sim, estou vendo Isso mesmo Palavras longas Quando temos palavras longas Pra gente formar o mais A mais Simplesmente usaremos a expressão A palavra The most The most Ok? Na frente desses adjetivos A palavra já é comprida Então você não vai acrescentar nada a essa palavra Você vai simplesmente colocar The most Então um exemplo pra vocês Swellen Swellen Por exemplo Swellen Is the most beautiful girl In the class Swellen é a garota mais bonita Da turma Ok? Swellen Is the most beautiful girl In the class É a garota mais bonita Na turma Então nós colocamos o The most Na frente do beautiful Por que mesmo? Porque beautiful É um adjetivo longo E agora nós concordamos Que os outros adjetivos Também são longos Então vão seguir esse mesmo raciocínio Ok? Vamos lá para o segundo Talkative Vamos supor que eu tenho Um aluninho João João é bem falante Né? Então vamos lá João João Is the most Talkative Student Of the school João É o aluno Mais falante Da escola Ok? Is the most Talkative Student Of the school Ok? E agora Nós vamos continuar Falando das palavras longas Os adjetivos longos Nós temos aí O adjetivo Intelligent Vamos supor Sarah 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 Is the most Intelligent Person Of the family Sarah É A garota Pessoa Mais Inteligente Da família Eu estou Comparando Sarah A todas As pessoas Da família Ok? Então nós usamos aí The most Intelligent E o último exemplo Com os adjetivos longos Nós temos Comfortable That sofa Is the most Comfortable Sofa Of the store That sofa Is the most Comfortable Sofa Of the store Então nós temos aí Aquele sofá É o sofá Mais confortável Da loja Agora Com adjetivos curtos Nós fazemos o supernativo De forma diferente Como que vai ser Tia América Na verdade É muito simples Vocês vão perceber Que nos adjetivos curtos As palavras Elas são menores Tá? Por exemplo Mais Significa bom Um outro exemplo Tall Significa alto E um outro exemplo Cool Que significa legal Ok? Então vamos analisar Esses três adjetivos Eles são curtos São palavras pequenas Quando se trata De adjetivos curtos Nós vamos fazer O seguinte Pessoal Colocamos o The Na frente E depois Repetimos o adjetivo E no final dele Nós vamos acrescentar Est Ok? Então por exemplo Nice Que é um adjetivo Curto Pequeno Ele vai virar The nicest Ok? O mesmo acontece Com tall Tall É um adjetivo Curto Ele é pequeno Ele vai virar The tallest Ok? E o último Cool Cool Ele também É um adjetivo Curto Ele vai virar The coolest The coolest Ok? Lembrando que Nice É bom Então ele vai virar The nicest Ou melhor Tall Que é alto Ele vai virar The tallest Ou mais alto Tá? E depois Cool Que é legal Ele vai virar The coolest Ou mais legal Ok? Muito simples Vamos exercitar Vamos exercitar Isso daí Tá certo? Tem atividades No livro Que está falando Sobre superlativos Tem também Atividades De compreensão De texto Inclusive O texto Do livro De vocês Está falando Sobre pinturas Obra de artes Pintores Então Vocês vão perceber Que no livro De vocês Tem um texto Falando sobre pinturas Sobre obra de artes Sobre pintores E vocês vão perceber Que vem Com certas formas De você usar Esse superlativo As obras Mais famosas As pinturas Mais belas Então vocês vão poder Exercitar O superlativo Com os exercícios Do livro Tá bom? Não deixem de fazer E qualquer dúvida Vocês podem Entrar em contato Comigo Tá bom? Um beijo See you in the next class Bye bye Tchau